A Polícia Militar procura a dupla que assaltou um estabelecimento comercial no bairro Santa Helena. Os dois estavam em uma motocicleta e invadiram o local sem tirar o capacete. A Viva tem detalhes dessa ocorrência pra gente, né, Viva? Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. A todos que estão acompanhando o Balanço Geral, imagina só os momentos de terror vivido por essa vítima. Olha só, segundo o boletim de ocorrência, os dois homens chegaram em uma motocicleta. Não chegaram nem a tirar o capacete para entrar no estabelecimento, viu? Eles estavam, de acordo com o boletim de ocorrência, colocaram a mão na cintura simulando estar armado, viu? Eles fugiram levando celulares, o dinheiro que estava no bolso da vítima e no caixa. Um total de 3.500 reais. A polícia chegou a fazer rastreamentos, mas até o momento, os suspeitos não foram encontrados. Qualquer informação pode ser repassada para a polícia pelo número 190. Nico, é com você. Obrigado, Vivian.